E aí galera, meus torcedores brasileiros preferidos Bem-vindos a mais um vídeo do canal aí Que a gente gosta de falar aqui de futebol Futebol brasileiro, né? Nós somos futebol brasileiro, futebol raiz do Brasil aqui Vamos que vamos, né cara? E é assim, vamos falar aí do Vidal Arturo Vidal, lá do... Tá no Colo-Colo agora, né? Ex-Flamengo, ex-Atlético Paranaense aqui no Brasil Recentemente Também tá enfrentando um perrengue lá Que nem o Jorge Valdívia, ex-Palmeiras Mesmo o lance, que nem o Daniel Alves Que nem o Robinho Pois é, esses caras tão enrolados, né irmão? Os caras tem que... é complicado, né? Tão enfrentando, vamos falar aí Tem... falando em Flamengo, né meu? Nesse jogo aí, contra o Atlético Mineiro Meteu 3x1 o Atlético Mineiro Teve aí a volta do Gabigol E agora estão falando na questão dos contratos Do contrato com o Gabigol Se vai renovar ou não O que acontece Aí o pessoal comenta Temos aqui umas falas do... Do nosso querido craquezinho, né? Ele que conhece bem Flamengo, né? Apesar de ele ter também muito tempo em Palmeiras Mas acho que ele é mais Flamengo Então ele conhece bem ali os bastidores ali do Flamengo Ele conhece muita gente lá dentro Então ele tem umas informações meio... Meio diferentes aqui, né? Tem aí a fala do Braz sobre o Gabigol Que a gente vai comentar Tem também o... Arrasca, né meu? Arrascaeta, né? Que segundo o Felipe Luiz Tá no sacrifício E a gente já sabia, né? A gente desconfiava Mas agora foi... Tá mais que assumido o negócio E aí tem o interesse do Delacruz aí, né? No Delacruz pelo River Plate, né? River Plate A imprensa argentina falando que O River Plate vai contratar o Delacruz Tá de olho no Delacruz Mas será? Eu não... No vídeo que o Delacruz vai querer ir pro River Mas vamos comentar aqui, beleza? Se inscreve no canal Deixa o seu like aí Comenta, compartilha Peça pra quem você compartilhar fazer o mesmo E é muito importante a sua inscrição Visto que metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos E a gente tá fazendo essa campanha aí De chegar a 100 mil Chegando em 100 mil Vamos sortear uma camisa do seu time do coração Aí quando chegar em 100 mil A gente vai colocar a mecânica aqui Como é que vai ser pra você participar, beleza? Tem que tá inscrito Quem não tá inscrito não participa Não vai ter como Tá bom? Então vamos que vamos Vamos falar aí do vídeo Vamos falar aí do futebol, do Flamengo Até daqui a pouquinho Já a seguir Vamos lá É o seguinte, né, cara Como a gente tava adiantando já O Arturo Vidal e outros jogadores do Colo Colo Segundo reportagem do CNN Brasil aqui Estão sendo investigados Por aquele mesmo problema do Robinho Do Daniel Alves Recentemente agora do Valdíbe Também lá no Chile, né? Então, né, pois é O Vidal que passou pro Flamengo Atlético Paranaense Chegou a passar por uma delegacia lá em Em Vitacura Em seu país natal, no Chile Nas primeiras horas dessa segunda-feira Ele foi levado à delegacia No contexto, nos primeiros procedimentos E inquéritos sobre figura De uma verificação de identidade Investigativa E depois pôde continuar com as suas atividades É um troço estranho, né? Cada país tem um jeito de falar as coisas E aí, assim Revelou aí Gerardo Aravena De Carabineiros Ao Lá Terceira Lá Terceira deve ser jornal, né? E de acordo com o jornal Os jogadores do Colo Colo Estavam comemorando O aniversário do Lucas Cepeda Ponto esquerdo do Colo Colo Em uma boate após a vitória de 3x0 Sobre o Deportes Iquique Pelo campeonato chileno, né? Aí o caso aconteceu Após uma mulher Que também estava no local Apresentou uma denúncia Contra os caras E aí Foi preso Foi detido E agora deve rolar Um inquérito aí, né, cara? Ele foi liberado, né? No caso do Arturo Vidal Enquanto o promotor Francisco Lanna Segue reunindo informações Para que os próximos passos Da investigação Possa ter tomado Complica tudo, né? Aí fica um saco Imprensa em cima Imagina Né? Mas aí que ele é negócio, né? Se fez essa burrada mesmo, né? Azar dele, né? Tem que pagar, né? Quem manda Fazer o quê? Mudando pra Flamengo aqui É... Depois desse jogo Da... Do primeiro jogo, né? Da final aí Da Copa do Brasil Que o Flamengo Moeu o Galo 3x1 O Galo só fez um golzinho Porque o Léo Ortiz Teve azar, né? Foi azarado na jogada Deu uma errada ali Meio uma pisada na bola E saiu no pé do do... Do... Do Kardec Tinha acabado de entrar E fez o gol, né, cara? Mas se não Seria um 3x0 E aí É quase impossível O Galo É... Virar esse resultado aí É complicado Não é fácil, não Então é o seguinte Aí que tá crescendo agora A pressão Em cima Né? Nos bastidores do Flamengo Pra renovar com o Gabigol Segundo a reportagem Do Mundo Rubro Negro Porque, cara O cara foi o cara do jogo, né? Fez dois gols Né? Decisivo E apesar que ele já teve Outras decisões aí Não fez nada Mas dessa vez Ele foi... Foi forte, né? Tá aí Em reta final De temporada Então começa a falar, né? E aí, ó O plano inicial do Flamengo Que a gente sabe aqui Era renovar por um ano Mas o Gabigol Ele queria um contrato mais longo E aí travou tudo, né, cara? Até porque ele não tava jogando nada Fez um 2023 muito ruim E um 2024 também Tava muito ruim Até então, né, cara? Então, é... E o que parecia definido Porque o Gabigol Tava definido Que ia sair o Flamengo Que todo mundo tava Parecendo que ia acontecer isso, né? Vai ganhar um novo capítulo Uma nova Uma nova perspectiva Se antes a saída do Gabigol Era dada como certa A chegada do Felipe Luiz E ele voltando a ser decisivo Na reta final de temporada Serve pra aumentar Essa pressão em cima da diretoria Pra uma renovação de contrato Pra 2025, né? Lembrando que o vínculo dele Acaba agora Final de ano e tal, né? E de acordo com o portal Trivela Além dos gols, né? Já são três Desde a efetivação do Felipe Luiz No cargo Teve um de pênalti aí também, né? O comportamento profissional Do Gabigol No dia a dia Lá no Linho do Urubu Parece que tá agradando A alta cúpula do Flamengo, né? E o título da Copa do Brasil Talvez seja determinante pra isso, né? E o plano inicial do Flamengo É renovar por um ano De novo Mas ele quer Mais além disso, né? Então, sei lá o que acontece Já aí vem o seguinte, né? O craquezinho Que é um cara que Entende de Flamengo, né? O cara que tem contato Lendo do Flamengo Um profissional muito forte Não é um cara mentiroso É um cara de caráter Gosto muito do Zinho Né? E ele andou percebendo Que apontando aí Um distanciamento Do Gabigol Né? Pro Marco Braz Segundo ele Que os dois não se cumprimentam Né? Pelo menos é o que tá na matéria Aqui do torcedores.com, né cara? Ele abordou a situação Do Gabigol Após um O melhor desempenho Agora em 2024, né cara? Então É Embora os torcedores Têm abraçado o ídolo Mais uma vez O Zinho Lembrou que Nos bastidores A relação com o Marcos Braz Passou a ser de frieza Com o Gabigol Segundo ele Entre astos O Zinho falou As coisas mudam O futebol é apaixonante Por causa disso Se você ver os comentários Motivo pelo qual Nenhuma dúvida Minimizado aí O Felipe Luiz O Felipe Luiz Dá moral pra ele Verdade Eu também estranhei Né cara? Como é que pode O Felipe Luiz Botando Dando moral pra ele Tudo E ele Começa lá A querer discutir Com o cara No campo Fala comigo Só fala comigo Trouxe Se você tá jogando É por causa dele Ele é que está apostando Em você O Flamengo Jogou com dois pontas Precisava dele Como referência Não precisava dele Sair da área Precisava dele Pra fazer uma caidinha Pela direita A dura do Gabigol Foi pra isso Segundo O Zinho aí Então Então tem Chamando a atenção Aí pro Gabigol Quer renovar Com o Flamengo Né? De repente Entra outro Presidente lá E o cara Começa Leva em consideração A questão comportamental Também, né? E aí complica E aí, cara Você pega daí Tudo que o Suzinho Falou da questão Do relacionamento Do Gabigol Com o Marcos Braz Né? Isso que é um negócio, né? Se o Landin Se o Danchi Ganha a eleição Vai ficar A turma do Do Landin O Marcos Braz Diz que já não vai ser mais O vice-presidente de futebol Mas mesmo assim Ainda ele É um cara decisivo lá Pelo menos até o final do ano É ele E ele falou Numa reportagem aqui Que Eu vi essa reportagem Inclusive Eu vi a entrevista dele Eu vi na televisão O cara perguntando pra ele Ele falou Que não muda muita coisa Sobre o Gabigol Ele perguntou sobre o Gabigol Não muda muita coisa Sobre a situação do Gabigol Ó, a palavra do Braz Ó Não muda muita coisa Vamos deixar passar a Copa do Brasil Pra ver o que vamos fazer Eu pessoalmente Já externei várias vezes Que gostaria de renovar Não sei se será possível Gabigol fazer gols em finais Ou o Flamengo renovar por isso Não é de bom tom A história dele E o profissionalismo São maiores que dois gols Claro que são dois gols O importantíssimo Numa final contra o Atlético Mineiro Mas a história dele É maior que isso Para uma renovação Mas no Gabigol O Gabigol Ele disse que não vai mudar muita coisa Que ele falou O cara estava jogando mal Pra caramba até agora Teve outra chance já Principalmente com o Felipe Luiz O Tite praticamente Desistiu dele Tinha desistido Do Gabigol Aí vem o Felipe Luiz Coloca o Gabigol Põe pra jogar Aí vai Arrastando Faz um golzinho de pênalti E aí na final Deslancha Quer dizer Só agora na final Lembrando Lembra do Bruno Henrique Bruno Henrique Pra renovar o contrato Voou né Aí depois que renovou o contrato O futebolzinho dele Caiu bastante Embora tenha dado uns lampejos Mas não é mais aquele Bruno Henrique Tem a questão da idade também Operação no joelho Complicou muita coisa Mas sobre a operação no joelho também Por mais que tenha operado o joelho Ele estava com o joelho operado Estava voando né Antes de renovar o contrato Sei lá Então de repente O cara pensa assim Agora na reta final Depois que passou tudo O cara vai querer mostrar serviço Na hora da morte Aí não adianta né De repente Os caras pensam assim né Agora algo que está preocupando O Felipe Luiz Falou na coletiva dele É o Arrascaeta né O Arrascaeta tem jogado aí Com dores no joelho né Então por isso que tem jogo Que ele fica meio fraco Que ele não vai Que ele é estranho né Tem alguma coisa errada mesmo né Não pode É um pai de um craque desse Jogando lesionado praticamente né E aí o Felipe Luiz comentou né Que é louvável Que ele está fazendo Mas pode ter um preço caro No futuro né cara Então complicado né O Arrascaeta ele revelou Eu vi até na entrevista Pós-jogo dele ali né Que quando o repórter chama ali Põe aquelas placas de publicidade atrás E tal Aí o cara fala Logo que acabou o jogo Está quente ainda Ele falou Aí eu vi que ele falou Que ele estava machucado Não sei que está complicado Vai ter que operar e tal Imagina Então assim Na CNN Brasil também O Arrascaeta revelou Estar atuando com uma lesão E vai precisar realizar uma cirurgia No término da temporada né E na entrevista coletiva Após o jogo O Felipe Luiz falou Sobre a atuação do Arrascaeta E destacou a entrega dele Entre aspas Ele falou O Arrascaeta Desde que cheguei Está sim Jogando em pleno sacrifício Suor e sangue pelo Flamengo Admiro o jogador que tolera a dor E vai para o sacrifício Flamengo precisa de tudo E ele está deixando o joelho em campo Pelo Flamengo Provavelmente pagará o preço No futuro Mas é louvável Complicado né cara E o Arrascaeta falou Que nos últimos jogos Ele tem jogado com uma proteção no joelho Infelizmente vai ter que fazer Uma limpeza no joelho No fim da temporada Está tentando aguentar Porque não queria ficar fora Do jogo da final Sobrecarrega o músculo É uma situação difícil de lidar Segundo ele E junto do departamento médio Estão fazendo o melhor que pode Lembrando Arrascaeta participou De 44 dos 67 jogos Do Flamengo na temporada Ele chegou ao décimo gol E é o vice-artilheiro do time Atrás do Predo Do Pedro Atrás do Predo Então é Atrás do Predo Do Pedro Meu Deus do céu Atrás do Pedro Com Com 32 O Camisa 14 Ainda divide o posto De Garçom Com Luiz Araújo E Gerson Todos com 10 assistências Luiz Araújo está machucado Então cara Passando essa final Da Copa do Brasil Provavelmente Arrascaeta Acho que nem no brasileiro Ele vai jogar mais Já vai ter que fazer Essa limpeza no joelho Para acabar com essas dores Complicado O cara jogar assim E aí cara Tem dia que o cara joga melhor Tem dia que o cara não aguenta Complicado Complicado Mas vamos lá Tomar toda a sorte Para Arrascaeta Que dê tudo certo Porque é um craque Meu Deus do céu Um cracaço Tem que continuar jogando bem Vamos que vamos E o outro jogador Que está machucado Mas entrou aí Nas notícias hoje Por causa do interesse Do River Plate Nada mais Nada menos Que o De La Cruz Segundo uma reportagem Aqui De um jornal argentino Trazida pelo Globo.com Que o De La Cruz Não estaria confortável No Flamengo E entra na mira Do River Plate Isso está na imprensa Argentina Olha só As informações Da imprensa Indica que ele Está atualmente No Flamengo Mas tem vontade De estar interessado Em voltar ao River Plate No entanto De acordo com O jornal argentino TYC Sport Com essa possibilidade Enfrenta obstáculos Financeiros Claro Porque a transferência Pode custar mais de 100 milhões De reais Que é a multa A multa Aquele negócio E de acordo com O jornal Por meio da própria Comitiva do jogador Descobriram que ele Não se sente confortável No Rio de Janeiro Apesar de estar no Flamengo Há cerca de 11 meses Busca Novos ares Seria uma opção Para ele Não acredito Além disso O jornal relata Que é impensável Que o River Plate Pague o que o time Do Flamengo Quer Iria pedir Para sua transferência Os argentinos Podem Pelo menos Considerar Fazer uma proposta Inicial Não acredito Na boa Na boa Vou falar a verdade O empresário Do Delacruz Até falou aqui Para ter uma ideia Está no coluna Do Flá O empresário Do jogador Francisco Paco Casal Quebrou o silêncio E disse que o Meia O Delacruz Não pensa em deixar O Flamengo No final do ano A única coisa Que entristece O Nico Delacruz É não poder ajudar Mais E ele quer ajudar Ele disse em contato Com a jornalista Jonas Stelman Ou seja A tendência Que Delacruz Permanência no Flamengo Até junho Da temporada de 28 Que é o final Do contrato dele Isso se não renovar antes O Delacruz Sofreu uma lesão Na partida de volta Da semifinal Da Copa do Brasil Contra o Corinthians Na ocasião Ele deixou a partida Na segunda etapa Após dores musculares E desde então Permanece Sob cuidados Lá do departamento médico Ele está lesionado E cara E eu não acredito Ele chegou no Flamengo Porque o River Plate Tinha uma multa De 18 milhões de dólares E o Flamengo Foi lá e pagou E o atleta Tem contrato Com o mais querido O Flamengo Até junho de 28 Não vai O Flamengo Só vai vender O Delacruz Não vai vender Porque não precisa De dinheiro Mas clube nenhum Do mundo Clube nenhum Do mundo Vem aqui E vai tirar Um jogador do Flamengo O Flamengo É um dos poucos Clubes no Brasil Que tem essa vantagem Não tira Não tira Não precisa de dinheiro Fatura pra caramba Olha Você vê na reportagem Aqui Do UOL Pela Folha de São Paulo Falando que o Flamengo Em receita Só a receita Do Flamengo É maior que a receita Do futebol Do Chile inteiro E da Colômbia Junto Entendeu Só a receita Do Flamengo Ninguém Cara É muita grana Que o Flamengo Tem de receita E não tem interesse De vender o Delacruz Porque não precisa O Flamengo Não precisa vender Jogador Assim O Flamengo Tá numa situação Privilegiada No futebol brasileiro Porque Por meros Dos próprios Então Quando vem alguém Vai comprar O jogador Tá interessado O jogador Flamengo Vem se quiser Vem se quiser Ou se o jogador Quiser também Às vezes Como aconteceu Com o Fabrício Bruno Que quase foi embora Porque ele queria Aí o Flamengo Então tá Se você quer ir embora Então vamos vender Mas não é Que o Flamengo Queria vender Porque precisava vender Isso não tem no Flamengo Não tem De novo A receita do Flamengo É maior que a futebol Do Chile e Colômbia Junto É muita coisa Não tem como É muita grana Então o Flamengo Não precisa E qualquer time Europeu Que vier Atrás Pegar Do Flamengo Vai ter que pagar Mais Tipo Se o cara Vale 10 O Flamengo Poderia até vender Primeiro O Flamengo Não precisa vender E se for vender Só vai vender Se tiver muita Vantagem financeira Esse é o ponto Só que o Flamengo É um time Que não tá Muito preocupado Agora com esse negócio De vantagem financeira Na venda De jogador É muito nítido isso Porque o Flamengo Quer manter um time Bom Um time Um elenco forte Então o interesse Do Flamengo Primeiro É o futebol É o desempenho São os campeonatos É o time É um status Que poucos tem no Brasil Talvez o Palmeiras Tá assim Quando vem pro cara Pra comprar É aquela coisa absurda Tipo Vendeu o Hendrick Porque é dinheiro absurdo Vendeu o O Messinho lá O Estevam Porque é dinheiro absurdo Se não fosse isso Eu não vendia Não precisa Não precisa tanta grana Assim É esse que é o ponto O Flamengo É até mais O Flamengo Bem Tá com a situação Até mais confortável Que do Palmeiras Neste ponto Porque arrecada mais Então não precisa Eu não acredito Que o De La Cruz Também vai querer Sair do Flamengo Pra que vai sair Do Flamengo Na boa Cara Num Rio de Janeiro Cidadasta Com praia Cidade quente Pra que vai voltar Embora mesmo Tipo Quero ir embora E foda-se o salário Foda-se a grana Mas eu acho difícil O jogador Na idade dele ainda Tá jogando Vai fazer isso Não quer De novo Nem time da Europa Tem bala Poder Tipo assim Influência tão grande Pra tirar qualquer jogador Do Flamengo Não tem Hoje em dia Não tem E assim Não é chegar e querer Ah eu quero aquele ali Não Quer se o Flamengo quiser Ou se o jogador quiser Como eu falei É por aí Agora vai vindo Da Argentina Do Uruguai Ninguém tem esse poderio aqui Então Tira o cavalinho da chuva Chuva aí River Plate Esquece 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 O River Plate andou Contratando muito jogador aí E tal Ia montar um super time Trouxe um monte de campeão mundial Aí ó Ó Pinha 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 Foi eliminado pelo Pelo galo 3 a 0 No primeiro jogo 0 a 0 No segundo jogo O mesmo galo Que levou de 3 a 1 Do Flamengo Na Copa do Brasil Olha aí River Plate Contratou Porque a final Vai ser lá No campo deles Lá No Monumental De Núñez 110 mil Argentinos Aqueles argentinos Eles ficam lá Fazendo festa E tal E aí Não deu certo Ficou na semifinal Pro galo E aí Vai tirar Jogador do Flamengo Ah Para Beleza No mais Tudo tranquilo Coloque sua opinião No comentário E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau